Música Música O design de interiores É uma pessoa que cuida da área interna de um cliente Ele tem por função, desde o piso até o teto Sem poder mexer em parte estrutural Música Ele faz um bom briefing com o cliente Para poder ter uma resolução final De um produto que ele imaginou Música Um design de interiores pode fazer um curso técnico Que é um básico Pode fazer uma faculdade Ou pode fazer uma posse O arquiteto pode fazer tudo o que ele quiser Toda a parte estrutural, toda a parte de projeto Pode construir uma casa Pode fazer tudo até o interiores Ele tem essa característica O design de interiores não Ele só pode fazer a parte interna daquele interior Já pré-definido por um arquiteto ou um engenheiro E tem que saber desenhar tanto no papel Para pegar algumas ideias na hora do cliente Mas toda a parte técnica é desenhada Ou em AutoCAD Ou em outros programas Claro que você tem que ter Para poder executar a obra depois Mas a tecnologia hoje está muito avançada Está avançando cada dia mais E os clientes estão gostando disso Eles estão automatizando suas casas Música Mas claro que culturalmente falando Por exemplo, em São José Em Jacareí Ainda não é tão divulgado isso Mas está muito melhor do que alguns anos atrás Música O computador é o fundamental Eu acho que a tecnologia hoje te ajuda muito Tanto para você fazer um projeto Em planta baixa, um layout Para você poder distribuir os móveis Depois levantar aquilo em uma perspectiva Trabalhando em um Revit Trabalhando em um Promob Algum tipo de programa Que você consiga renderizar uma imagem Muito similar ao que vai ficar Música Você pega toda essa linha Pega tudo que ele quer usar Ou móveis Ou os eletros Ou a parte de iluminação O que ele vai colocar dentro de um ambiente E você pega aquilo E materializa visualmente Para ele ver em um projeto Ele vai olhar Vai analisar Adorei ou não Música O design de interiores Necessita estar totalmente atualizado Ele precisa estar indo nas lojas Ele tem que saber Quais são os designers hoje mais importantes Ele tem que ir em uma casa cor Ele tem que ir em um monte de tipo de empresas Para poder coletar Toda a informação possível Que ele conseguir E se renova muito A gente não atende só a família A gente trabalha com profissionais também Com ambientes profissionais Com offices Com lojas Com home industrial Com essa parte de interiores São todos Mas acho que a satisfação maior É ver o seu cliente feliz Música Porque a maioria dos clientes Que não sabem o que quer Que nem imaginam aquilo que quer E que exista É ser conduzido por uma outra pessoa Que ele nem conhece Ou às vezes conhece Ou é indicado E ter depois a satisfação de entrar E falar Nossa, eu gostei E eu estou super satisfeito Para mim Ser designer de interiores É conseguir conjugar Toda essa parte De tecnologia Junto com produto E cliente E produto final Isso para mim Eu acho que é tudo O que eu acho que é lindo